Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos continuar aqui com essa loucura que é o Rio World, o jogo que te testa a cada segundo, o jogo é bem focado na parte mental dos personagens, eita, entrou uma cobra lá, essa cobra entrando aqui que é isso, onde ela vai? Ah ela é bicho de estimação, que susto, caramba, eu não tenho ouro, não tenho prata para trocar com esses caras, o Gabriel já acordou, vai comer, vamos manter agora, preciso de mais comida, quanto eu tenho de arroz, agora a gente precisa manter três refeições né, vamos manter cinco refeições, porque ele acabou de levar uma só para o Brain, e a Camila já era para ter acordado né Camilinha, acordou, é o que eu falei, aí terminou de construir lá, vamos ver se a gente deixa ele mais alegre, o Gabriel já está trabalhando, caramba, que demora, será que é o Brain que está atrapalhando ela de construir? Construindo cadeira de jantar, aí conseguiu, aí, como é que está o Brain agora? o conforto dele está zoado né, por quê? Porque está quente, está quente, a tese aqui está só na guarda ali ó, 93%, tá, eu tenho bastante madeira, tenho uma quantidade razoável de madeira, vamos começar a puxar os quartos aqui, estrutura, parede de madeira, vamos puxar daqui ó, 19? isso aqui dá quantos quartos? Será que o quarto está muito grande? Acho que não né, acho que aqui está bom, estrutura, parede, vamos fazer assim ó, duas paredes, e aqui mais duas paredes, aqui no meio vai uma e aqui dá para fazer mais um quarto, duas, três, quatro, cinco, deu. Será que está muito grande? Não sei, deixa aí nos comentários se está muito grande, eu não faço a mínima ideia, eu acho que está legal. Preciso de comida, vamos fazer mais um arco para o Gabriel, mesmo ele gostando de corpo a corpo, é melhor, não é muito bom não arriscar, deixar ele no corpo a corpo, porque eu estou sem medicina né. E aqui vai ficar uma porta, e aqui vai ficar uma porta, e aqui vai ficar uma parede, prioriza essa parede aqui Camila. Ah, ele está fazendo arco, o Gabriel não é bobinho não, só que comida né, tá. Vamos fazer o seguinte, então agora o Gabriel é encarregado de trabalho, cadê? Tem muita coisa que ele não faz, mineração, ele minera? Ele é ruim de minerar, mas ele caça, não caça? Cadê? Ele caça. Um no caça, um no caçar o Gabriel, e ela também caça e ela gosta de caçar, então deixando três mesmo. Vamos mudar aqui para um cultivo dela. E aqui tem que botar uma porta de novo. Não, parede. Está virando uma mansão isso aqui né. Camila, eu mandei você ir cortar, porque que você está? Vamos procurar alguma coisa para caçar? Ah, boa, quer ver? Gabriel, vamos... Vem aqui Gabriel. Vamos fazer esses caras... Vamos fazer esses caras trabalhar. Tem que pôr para caçar mesmo? O que? Não, é para caçar. Olha meu filho. Esse Gabriel já entrou já... Vai mano, vem para cima. Aproveita que os caras estão aí mano. Puts, não acreditam. Opa, está ficando perigoso. Cadê a Camila? Está comendo a última refeição. Vai lá ajudar, vai Camila. Por que que ela não... Ah, ela colheu o arroz. Show. Meu, não acredito que eu vou matar esse dinoceronte na flechinha. Cuidado aí mano. Putz, não acredito. Vai morrer em 15 horas. Vários corpos aqui. Morreu o macaco, morreu tudo. O Gabriel está começando a ficar estressado. Esse aqui morre em 17 horas. E esse aqui morre em 17 horas. E esse aqui morre em 14 horas. Os dois vão morrer. Ah, tá bom. Pode ir. Eu não fiz a cama do Gabriel. Ok. Presente. O que que tem de bom? Já que vocês estão com dificuldades estão nos ajudando. Muito obrigado. Cadê? O que que é isso? Pedido. Mace de madeira. dia, né. Bito de aço. Eu fiquei indignado que o rinoceronte não me atacou. Ele tá se curando. Que sacana. Mas acho que ele não consegue não. 14 horas. Acho que ele não consegue se curar não. Olha o Brain. O Brain tá estressado ainda, mano. Mas o conforto aumentou. Como é que tá a Camila? Descansou bastante, Camila? Limpa o sangue do Brain lá que tá reclamando lá da sala. Limpa aí. Aí limpou. Melhorou. Aí subindo aqui a beleza de novo. Comeu sem mesa porque quis, né? Porque tinha mesa. Sangramento extremo. Movimentação nada. É a hora, hein? Agora é a hora. Finaliza lá, Camila. Não. Não consigo finalizar o bicho. Eu não vou conseguir dar conta, né, da quantidade de... Aí vai fazer cinco refeições. Ah, agora tem mesa pro Brain. Eu quero esse Brain. Ele é muito bom na porrada. Quero ele na minha colônia. Olha, tá melhorando o humor dele. Tá neutro agora. Da hora. Cara, por que que eu tô cavando aqui, mano? Ah, para lá. Isso. Deixa ela cortar a árvore aqui. Aqui eu preciso de madeira. Olha o Gabriel limpando a sala. Hummm. Vamos colocar aqui camas, né? Uma cama aqui, uma... Será que o quarto tá muito grande? Ok. Vamos desconstruir isso aqui. Fisco de colapso leve. Quem? Gabriel. Por que que ele tá estressado? Ambiente feio, na escuridão. Dormiu do lado de fora. Dormiu no calor. Tá, eu acho que tem alguma coisa aqui pra isso. Saída de ventilação. Precisa de aço. Ok. Vamos pegar aço. O Gabriel gosta de limpar também, né? Caramba, não tá dando conta a minha plantação. Será que se eu construir uma saída de refrigeração com... Ele tá neutro agora. Eu tô gostando disso, hein? Tá dando certo. E aí, Gabriel? Cheio de coisa pra fazer e você não tá fazendo nada? Ah. Então você não constrói? É, o corte dele é bem ruimzinho, né? Não vai ajudar muito, mas deixa aí, vai. Também não gosta muito de cozinhar. Médico também, ele é bem ruimzinho, ele nem pesquisa. Vamos ver agora que ele vai aprontar. Camila pegou intoxicação alimentar de refeição simples. Área de cozinha suja. Ih, caramba. E agora, Camila? Inicial. Vamos transformar isso aqui numa cama hospitalar. Chega, Camila. Tá bom. E agora, o que eu faço? Não sei, eu não tenho medicina. Bom, se a Camila morrer, a colônia continua, né? Olha a diferença dela cortando pro... O Gabriel morreu. Saúde. Intoxicação alimentar. Não tem aqui o tempo que demora, né? Dor mais 20, consciência 60, movimento 80%, manipulação 90%, filtração do sangue 95%, alimentação 50%. Olha o tanto de couro que deu. 34 couro de rinoceronte. E esse aqui também já tá indo pro espaço, né? Falta 4 horas. Muito bom, o Gabriel deu conta de 2 rinoceronte. Gostei de ver. Vixe, Camila vomitou. Intoxicação alimentar maior. Dor, 43%. Como é que eu faço pra resolver o problema? Ele não cura, né? Ele não tá ferida. Ela tá com intoxicação alimentar. Eu não tenho medicina, cara. E agora? O que é isso? Um rato morto. Estamos em um mapa sem medicina. E eu não faço a mínima ideia de como fazer medicina. Será que tem alguma pesquisa? Vou dar o play aqui. A Camila tá muito zoada. Vamos olhar aqui na área de pesquisa. Eu sei que eu preciso da bancada. Cadê? Não tem nada, né? Electricidade. Electricidade. Arco. Hidroponia. Bateria. Porta automática. Combustível. Nutriente. Pasta nutriente. Microeletrônico. Produção de medicina. Puxa. Caramba, cara. É muito difícil produzir medicina. Eita, o negócio tá ruim. Os dois tão dormindo no chão. Tá, vamos acelerar isso aqui. Tô preocupado com a Camila. Cozinha suja. Dessa eu não sabia. Limpa lá, então. Ela tá com movimento... Risco de colapso leve. Como cura a infecção alimentar. Me ajuda, hein? Por favor. Tome vômito. Caramba, tá vomitando tudo. Tá, pelo menos ela tá fazendo o que gosta. Tá fazendo o que gosta. O Gabriel tá rápido, hein? Vixe Maria. Não dá pra limpar o vômito. Tá assim. Deterioração de congelados. A maioria dos produtos alimentares irão estragar depois de um tempo relativamente curto. Para prevenir isso, você pode construir uma câmara frigorífica. Para construir um refrigerador, compre uma sala fechada e coloque um ou dois refrigeradores na parede. Defina os congeladores com uma temperatura alvo negativa. Alimentos congelados nunca irão estragar. Hum... Treinamento de animais, cobertura de tiroteio, aba de prisioneiro. Olhe para a aba do prisioneiro. De um prisioneiro para definir como ele será tratado. Você pode definir se eles irão ser recrutados, ignorados ou executados. Se eles comem e que tipo de assistência médica receberão. Os colônicos com o tipo de trabalho em guarda irão interagir com o prisioneiro. Aba de prisioneiro. Onde é a aba de prisioneiro? 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 Eu preciso recrutar. Eu tenho que trocar ideia com ele. Por isso que ele não está vindo. Executar. Libertar. Tá bom. Troca ideia com ele. Eu preciso cortar, né? Se eu não cortar, eu não tenho madeira. Gastei muita madeira. Vai, Camila. Dá um show aí. Essa aqui vai ser agora a cama do... O Gabriel, que ele está dormindo no chão faz um tempinho já. Camila melhorou? Aí. Está curada. Voltou. Voltou para ativo. Show de bola. Eu coloquei para recrutar esse sacana aqui. Ah, Camila está sem cama, né? Aí. Cozinha aí as refeições. O rinoceronte. Pega esse bicho aí, mano. Vamos ver que ele apodrece. Olha lá. Trocando ideia. É nóis. É nóis. É nóis. Resistência de 32 foi para 31.3. Beleza. Vivendo e aprendendo. Eu preciso só melhorar a minha produção de arroz, né? Zona. Zona de cultivo. Vamos aumentar isso aqui. Tem bastante gente agora. Plantar. Arroz mesmo. Tá bom. Tá dando bom plantar arroz. A Camila está fazendo uma comidinha. Aquela é dona de casa. Isso. Troca ideia. É nóis. É nóis. Aí. Está baixando. Show de bola. Show de bola. É, mas parece que não vai ser uma tarefa muito fácil não, viu? Trazer esse brain. Demora, né? Pelo visto demora. Preciso de mais madeira. Para finalizar ali a parte das camas. Trocar o quarto da Camila. E isso. Aí, boa. Já fez a veste. Nossa, 61 couro deu aqui. Cadê? Tarefa. Fazer a veste tribal. Faz a porta aí. Já tem telhado em tudo aqui. Nossa, tem muita carne agora. Eu preciso fazer aquele esquema que mostrou ali em cima do refrigerador. Fazer uma sala fechada. Onde poderia ser? Poderia ser aqui. Ora, por que não? Cadê? Refrigerador. 90 de aço. Componente eu tenho 3. Um dispositivo elétrico. Vamos ver a parte da energia. Gerador a lenha. Produz energia consumindo madeira. Deve ser periodicamente reabastecido. Gerador a combustível líquido. Deve ser reabastecido manualmente. Turbina de vento. Gerador elétrico movido a vento. Requer um grande espaço livre. Na frente e atrás. Para o fluxo de ar ideal. E agora? Vamos fazer uma lenha? Aqui do lado de fora? Legal, né? O gerador tem que ser do lado de fora. É, boa. Aí eu consigo colocar o... Vamos ver. Tá, mas antes eu preciso de... Terminar o outro quarto. Tá apagando já? A Camila é muito ligeira na cozinha. Só preciso priorizar a limpeza aqui, né? Aí. Vê se não já viu. A Camila já pegou uma infecção alimentar. O Gabriel não está muito contente. Vamos mandar o Gabriel fazer... A Veste Tribal. Ele está com roupa rasgada, né? E aí. Eu não posso levar essa roupa para ele? Essa cama aqui agora é da Camila. E essa cama aqui fica para tratamento médico. Aí. Tá dando certinho. Tá funcionando. Vai dormir. Como é que está isso aqui? Horrível, empobrecido. Tamanho médio. Feio e sujo. É. É o que tem para hoje, Camila. Eu tenho o componente para fazer o gerador ali. Eu preciso de... A comida vai apodrecer, né? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Preciso... Investir mais. Pegou mais madeira. Quanto eu tenho em madeira? Tem bastante coisa para limpar ainda. Ela trocou mais uma ideia. É, demora um pouquinho, hein? Está com humor baixa. Vamos limpar o quarto dele? Aí, boa. Não tem mais nada para limpar. Olha, limpar a terra na entrada. Está neutro, está neutro. Vamos ver. Melhorou, melhorou. Construiu outra cama. E aí, o que eu faço agora? Não sei. Sinceramente, eu preciso do aço, né? Eu queria aprender a fazer a ordem aqui, direto daqui. Direto daqui, eu apertar o L. Olha lá. Assim, eu consigo fazer de um em um. Ah, botão direito. Botão direito. Botão direito. Porra. Isso também nem me avisa. Aí. Agora o pegaço. Aqui eu tenho. Plantando bastante arroz. Gabriel, vem aqui reabastecer a fogueira. Nossa, eu tenho um monte de madeira aqui. Olha, a Camila levou comida para o trabalho. Caramba, que rápida a Camila, mano. É muito ligeiro. E agora eu preciso... Temperatura. Refrigerar. O que é isso? Acho que o azul fica para dentro. E o vermelho para fora. É isso? Acho que é isso, né? E como é que eu coloco o fio nisso aqui? Cabo elétrico. Será que é assim? Não sei. Estou perdido. Posso transformar isso aqui como uma geladeira gigante. E aí, aqui passa a ser o nosso... Cadê? O nosso estoque passa a ser aqui por enquanto. Aqui assim. Olha o Brain. Vamos trazer esse Brain para nós, hein? O cara é bom de porrada, hein? Olha lá, tá vendo? Toda vez que o quarto dele está sujo, ele recama de humor baixo, ó. Priorizar e limpar o lixo, Camila. Isso. Ele faz muito lixo. A Camila manda muito bem. É um ótimo duplicante. Duplicante não. Colônia. Ela é muito melhor que o Gabriel na mineração. Olha lá, apodreceu a carne de rinoceronte. A ideia é o humor baixo. Ele não está gostando muito, não. Estão pedindo paz de novo. Não, não quero saber disso aí. Quanto falta aqui? Falta 31 laços. Tem aqui já, pô. Por que ela não pegou? Muito bem, Camila. Temperatura. Menos 10. Eita! Menos 29 não. Mais 10. Menos 19. Pouca comida, é verdade. Olha esse elefante vacilando sozinho aqui. A Camila está o bicho agora. Morte em 21 horas. Beleza. Ele já vai morrer, então não preciso mais caçar ele. Perder tempo caçando ele. Priorizar. Abastecimento do gerador. Opa! Deu certo. Tá, então aqui dentro agora, passa a ser só comida, né? Proibir tudo. Não permitir podre. E refeições, tudo. Chocolate, feno, ração, é beleza. Essa área aqui, remove. Cara, eu tô começando a pegar o esquema desse jogo. Essa área aqui remove. E aqui... Essa aqui não vai alimentar. Olha aí, ó. Que fácil. Como é que tá a temperatura aqui dentro? Menos 15, menos 14. Só que agora aqui eu preciso fechar essa porta, né? Ahem. Acabou a madeira? Um monte de madeira ali, mano. Tá maluco? Preciso destruir primeiro. Como é que tá a temperatura? 7 graus, 6, 5. E aqui fora tá 31. Potência 1000 watts. Taxa conectada, armazenamento, combustível... 3.2 dias. Consome 200 watts aqui. Ok. Beleza. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio a gente continua. E já temos eletricidade na base. Quem diria. Né? Estamos indo muito bem. Obrigado. Valeu. E... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.